Fala galera, beleza? Meu nome é Loco e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, quero trazer para vocês essa espada de Star Wars aqui, ó, sabre de luz. Cara, ele é um LED RGB muito bom para iluminação e, cara, vai ser um LED que eu vou usar aqui para o meu ambiente de trabalho porque o último que eu comprei aqui é muito fraco perto desse daqui. Esse aqui eu gostei pra caramba. Tem todas as cores nele. Verde, azul, vermelho, blá, blá, blá. Para você usar aí, sei lá, no seu setup gamer, no seu estúdio, na sua filmagem. Eu vou mostrar todos esses detalhes para você logo depois da vinheta. Então galera, antes de mais nada, ele vem nessa embalagem aqui, olha. É uma embalagem bem básica. Está até escrito aqui, ó, RGB Light Stick. É um bastão RGB de luz. Tem nada demais nele, pode ver aí. Tranquilo, né? Só que... Vem nessa embalagem aqui, para proteger o sabre, né? Para ficar aqui, ele vem com cabo também tipo C. Isso que é o bacana dele, ó. A conexão dele, cadê? Já é tipo C, já é mais moderninha. Ele tem aqui a rosquinha para você usar em pedestal, essas coisas. Que geralmente é de câmera, tranquilo? E só aqui... E vem ainda, ó, nessa embalagem. Para você colocar e ficar transportando para tudo que é louco, você pode até pendurar nas costas aí, ó. Aqui ele fica bacaninha, ó. Fica parecendo uma espada. Imagina você na rua, você está com isso aqui com as... Aí você vai... Porra, muito irado, cara. Deixa eu tirar isso daqui, que eu já mostrei. E o detalhe, calma. Ele vem com controle remoto. Cara, controle remotozinho bacana para você ficar usando aí, se divertindo de longe, cara. Então você deixa lá o LED nele. Não precisa ficar apertando os botões que tem aqui, ó. Porra, achei isso muito irado, cara. Fiquei até surpreso quando veio. Ele vem sem pilha, tá? Isso aqui foi a pilha que eu botei. E funciona de uma boa, cara. Pô, eu gostei pra caramba. Só que, claro. Vamos lá. O melhor é ele, né? Mas antes, as medidas, ó. Eu até deixei a trena aqui para vocês verem. Ele tem exatamente 50 centímetros. Deixa eu botar aqui, ó. Dá isso aqui para a câmera. 50 não, né? 49. Mas vamos botar aí 50 centímetros. Beleza? Isso o sabre todo. De luz mesmo. Ele tem, olha, 34, 35. 35 centímetros de bastão aqui, ó. Para iluminar seu ambiente. Muito obrigado, trena. Ele tem os modos aqui, olha. Você aperta, segura, ele liga. Ixi, Maria, deixa eu botar para lá. Já viu como é que é a iluminação, né? Se aperta o S, ele muda as opções aqui de luz. Tá vendo? Não dá para ver muito bem na câmera, mas, ó. Tá azul. Agora tá roxo. Roxo de novo. Aqui, ele fica alternando. Não sei se vai dar para ver aí na luz, ó. Tá vendo ele alternando? É o gradiente, né? Apertou de novo. Aí, ele fica alternando de outro modo. E apertou de novo, ele para na luz. Aqui tem o modo. Aqui, ó. Modo de luz. E aqui, galera. Você controla a temperatura. Cadê? Tá vendo, ó. Ele tem o menos aqui e o mais. Você controla a temperatura dele. Cara, é forte pra caramba. Olha só. Olha como ficou bem iluminado. Se bem que tá com os outros LEDs aqui, tá iluminando bem. Mas, ó. Deixa eu desligar aqui. Só para vocês terem uma noção. De como é a minha iluminação básica. Ó, galera. Essa é a iluminação normal. Que eu tenho aqui, ó. Tem um ring light aqui. Outro ali. E um aqui em cima. Beleza? Aí, quando eu boto o bastão. Olha o que acontece. Vou desligar aqui. Olha só. Liguei, ó. Cara, claramente você vê que aqui fica mais claro. Ó, aqui fica mais escuro. Aqui tá mais escuro e, ó. Vou ligar, ó. Olha como ele ilumina bem, cara. Bizarro, né? Ele é muito forte, cara. A iluminação dele é muito boa. E, ó. Tem o controle remoto aqui, que é o Tianzinho. Eu vou deixar aqui para vocês verem. Eu vou apontar para lá. Alguns momentos depois. On. Tá ligado? Desligou. Beleza? Ligou. Aqui você diminui a intensidade, como eu falei. Aqui você aumenta. Tem o auxiliar. Aqui, ó. Cor quente. Ele fica piscando. Apertou de novo. Cor fria. Ele fica piscando. Alternante em cor quente e fria. E agora ele para. Beleza? Tem o sessão. Tá aqui, ó. O controlezinho, ó. Apertou. Ele vai mudar o tipo de luz. Tá vendo, ó. Verde. Azul. Amarelo. Azul de novo. Roxo. Rosa. Vermelho. E agora, ó. Engradiente. E aqui, você pode controlar a intensidade. Esse vermelho aqui é o quê? Eu não sei. Deve ser para ele desligar depois de um tempo. Ou então, na luz que não seja tão forte quando estiver na escuridão, né? Não sei. Eu não vou usar isso, então. Só vou usar. Cadê? Aqui. Ó, ó, ó. E aí, diminui. Vai ficando amarelo, ó. Aumenta. Aqui. Não. Aqui. Beleza. Ó. Beleza. Vai, ó. Cara, chama a mão na roda porque ele ilumina pra caramba, cara. Só para ter uma noção. Vamos desligar todas as luzes aqui. Ó. Aqui. Não. Pera aí. Não desliguei essa daqui. Essa aqui. Essa luz daqui é a iluminação aqui do meu estúdio, tá? Se liga nisso. Eu vou botar ela aqui em cima. Olha como já ilumina bem aqui. Cara, é um bastão muito forte, cara. Muito forte. Gostei bastante desse bastão de luz aqui. Ó. Cara, só ele ilumina melhor que os meus três ring lights aqui. Deixa eu desligar aqui. Lembrando, galera, que, ó. Ele tem um ledzinho aqui, ó. Liga. Tem que segurar. É que ele vai dizendo a intensidade da luz, ó. Como que ele vai aumentando? Esse cara é 5.500. Vai diminuindo. Ele vai para a cor quente, tá vendo? Caraca. Não dá para ver muito bem por causa da câmera, né? Que está filmando. Mas, ó. A luz está amarela. E aí está ficando branca. Aí você muda aqui. Quer dizer, eu desliguei, né? Burrão. Aqui tem os modos, como eu falei. Tem outro segundo modo. Outro modo. E assim, cara, você vai se divertindo. Para as cores... Cara, eu achei isso aqui sensacional. Sensacional. Gostei muito. Deixa eu desligar. Desliga, filhão. Aqui eu ainda estou apanhando, né? Que eu peguei hoje isso aqui. Peguei hoje e estou aprendendo legal. Mas assim, eu não vou ficar toda hora mudando. Pá, não sei o quê. Mas... Deixa eu ligar as luzes. Então é isso, galera. Não tem muito o que falar dele, não. É um bastão RGB, beleza? Eu só queria mostrar aí que a intensidade dele é muito boa. É forte. Tem todas as iluminações aí. Se de repente você quiser fazer o seu quarto, ou sei lá, seu escritório todo de RGB, vai ficar bacana pra caramba. E lembrando de novo, ó. Tem a conexão aqui para você botar num tripé. Ou alguma outra coisa de rosto para você prender. Tem também para você colocar aquele cabinho para ficar segurando. Que aí você fica com ele aqui brincando, né? Bom, 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 bom. Enfim, muito bacana. E cara, eu gostei, mano. Eu gostei muito disso daqui. Se vocês quiserem adquirir, galera, eu vou deixar o link na descrição aí para vocês adquirirem. Tanto da gringa, quanto daqui da minha loja. Ou da loja daqui do Brasil. E assim, só para comentar. Olha, eu não sei se vocês vão comprar da gringa depois que o governo ferrou todo mundo, né? Com a taxa em cima de taxa, que não sei o quê. Mas eu vou deixar o link aí. Vai que vocês conseguem uma promoção, ou um desconto, ou um cupom. Então eu vou deixar o link aí. Aliexpress, Shopee e Amazon. Que eu sempre coloco aí. Belezinha? Dúvidas, sugestões, qualquer coisa, deixa no campo dos comentários que eu respondo assim que possível. Tranquilinho, galera? Então é isso. Ah, e outra coisa. Me segue também nas redes sociais, tá? Vou deixar passando aqui. Tô no YouTube. Tô no Instagram. Tô no TikTok. Tô no Facebook. Tô em todos os lugares. Então é muito fácil de me encontrar. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.